Hoje nós estamos aqui na Secretaria de Assistência Social para tratar de um assunto muito pertinente e tirar as dúvidas da população. Surgiu na internet e nas redes sociais uma lista a qual mostrava alguns nomes de pessoas que não têm uma dita renda per capita necessária para entrar no Bolsa Família e que estaria recebendo esse benefício. A nossa equipe de reportagens, como é de praxe, procurou o secretário de assistência social e a coordenadora do programa Bolsa Família para esclarecer a situação. Já que em todo o país existem muitas pessoas que estão recebendo devidamente o Bolsa Família, um prejuízo para os cofres públicos de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Nós vamos falar agora com a Marli, coordenadora do Bolsa Família. Marli, como funciona o critério para que as pessoas possam se cadastrar nesse programa? Então, o programa do Bolsa Família é o cadastro único. As pessoas vêm aqui, elas declaram a sua renda, ele é autodeclaratório, é uma possibilidade que a pessoa tem de a gente estar confiando nela. A pessoa vem aqui, ela tem uma, está numa situação de vulnerabilidade, mas ela assim, ela chega aqui e a gente não, não, você está declarando a verdade, ela assina um termo de uma declaração, né, declarando a renda. O que está acontecendo é que não só agora, mas desde o começo do programa, as pessoas omitem essa renda, né, e a gente escuta muitas denúncias, ah, fulano de tal, não está no perfil, tem carro, tem aquilo, tem aquilo outro. Isso é uma questão pessoal, as pessoas estão omitindo, né, é feita uma fiscalização, sim, né, está certo, nós não temos uma equipe, essa fiscalização tem que ser por um grupo de pessoas voluntárias da sociedade, né, que tem, por exemplo, quem vem aqui denuncia, mas ela precisa fazer parte dessa comissão e fiscalizar também, né. Então, houve agora, recentemente, uma lista que a Caixa Econômica enviou para a gente, de pessoas que, que a gente pudesse estar ligando para essas pessoas. A Caixa falou assim, olha, vocês precisam, o Bolsa, o município precisa atender beneficiários 97,5, eles precisam estar recebendo, né, nós não estamos nessa taxa, tem beneficiários que não foram na Caixa receber. A Caixa pediu que nós ligássemos para essas pessoas, nós ligamos. Quando eu fui verificar no sistema, muitas dessas pessoas estavam com a renda acima da permitida pelo programa, que é de 154 reais per capita, né, o que aconteceu? A gente olhava no sistema do Cadastro Único e nesse BEC e automaticamente era cancelado. Então, quer dizer, esse sistema, na verdade, tem muitas falhas. Mas, aquele comentário que surgiu nas redes sociais, as pessoas vieram aqui nos procurar, porque muitas pessoas se sentiram prejudicadas por causa daquilo, né, algumas delas, eu liguei na Caixa Econômica, a Caixa falou, olha Maria, eu não posso fornecer esse dado para você. A pessoa que está se sentiram prejudicada, que está com o nome sendo divulgado, ela precisa vir aqui na Caixa Econômica, retirar um extrato, porque muitos daqueles receberam, muitos não. Ela precisa retirar um extrato, se ela recebeu ou não, para que ela possa se defender disso, né, dessa acusação. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa faz o cadastro único e o Bolsa Família é liberado e a pessoa nem sabe. E aquele valor fica como sendo a pessoa... É depositado, mas não é recebido. Exatamente, é depositado, mas não é recebido. Então, houve realmente, assim, uma falta de conhecimento de quem publicou isso, deveria ter ido um pouco mais a fundo, para ver realmente se todas aquelas pessoas que foram divulgadas lá receberam, porque, na verdade, o fato não é esse. Então, ao ponto da fiscalização, que você disse para mim que falta efetivo, isso quer dizer que não está acontecendo, então, a fiscalização nesse momento. Depois da denúncia feita, aconteceu a fiscalização, foi criada uma comissão de pessoas responsáveis por fiscalizar? Na verdade, a nossa equipe mesmo está indo fiscalizar as denúncias que chegam até nós, né. Nós não temos, assim, uma equipe de... só para fiscalizar a nossa equipe do Bolsa, eu e as meninas do cadastro, a gente vai fazendo as visitas, assistente social também. Já se depararam com alguma situação que você chegou lá, a pessoa era simples, simples, humilde, precisava mesmo do benefício, e também chegou em residências que chegaram lá, o cara tinha carro, tinha casa, se depararam com isso? Sim, deparamos sim. Inclusive, essa semana a gente teve um desligamento voluntário, o beneficiário chegou aqui, o cadastro dele estava cancelado. Aí, quando eu argumentei que... porque está havendo um cruzamento de dados mais efetivo agora, né, esse cruzamento de dados, ele está sendo mais rigoroso, e quando bloqueia, a pessoa chega aqui. E quando ela vê que realmente, eu falo, olha, o seu cadastro está dizendo uma coisa e o CIBEC está dizendo outra. Então, quer dizer, a sua renda não está batendo, a renda do seu cadastro único não está batendo com algumas informações que foram cruzadas em outros sistemas. Aí, a pessoa, ah, não, então eu não preciso mais disso, pode fazer meu desligamento voluntário. Então, está tendo também, está se pressionando, o sistema está pressionando as pessoas para que elas venham até aqui e façam o seu desligamento, que vejam realmente que, não, eu não preciso, a gente conscientiza, olha, graças a Deus que você não precisa disso, você não está mais nesse perfil, né. Como existem pessoas que estão no perfil e estão sem receber, porque pessoas que não estão no perfil, às vezes, por omitirem a renda, por... Tiram a oportunidade de outras pessoas que precisam receber. Tiram a oportunidade de quem realmente precisa. Muito bem, então, as respostas, essa foi a Marli, coordenadora do Bolsa Família, essas são as informações por enquanto e ainda tem outras notícias a nível nacional também. Marli, coordenadora do Bolsa Família